Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Facu, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos aqui novamente jogando Project Ozone, exatamente Onde hoje finalmente vamos liberar o menino Project, exatamente Modzinho bolado, modzinho que vocês adoram, modzinho bacana Porque a gente finalmente conseguiu fazer aqui o último item que faltava Que era Resonant in Jam A gente fez isso no último episódio E as coisas do Upsalcraft a gente começou a fazer nas lives, entendeu? Ah, mas isso aqui não precisa de nada muito profundo não, na verdade É só o nível 1 do Upsalcraft e um pouquinho de paciência Porque o Oblivion Catalyst você faz aqui com o Necronomicon, o nível 1, entendeu? Ele precisa de 5 mil de PE, um sacrifício Eu vou mostrar como é que faz isso aqui, porque eu vou ter que fazer vários E alguns Shards of Oblivion, que você precisa dessa Transmutation Jam Alguns Shadow Gems, que a gente vai precisar também na Rasp E também essa outra carinha aqui, a Transmutation Jam Que ela tem alguns usos, entendeu? Ela meio que... você pode usá-la várias vezes Deixa eu ver se eu tenho uma aqui Upsalcraft Acho que essa que eu tinha eu já gastei já É, mas eu vou fazer outra pra mostrar pra vocês também Então, a gente vai fazer isso aí hoje Eu já tenho... Ah, tá aqui ó, Transmutation Jam Tá vendo que ela tem alguns usos? 7 de 10 Eu tenho 1 Oblivion Catalyst, mas a gente precisa fazer mais 11 É, é chato mesmo Vai ser bem chato, na real É, e... O Upsalcraft a gente continua evoluindo justamente por causa das armaduras, na real Se você pegar aqui em Iota Que é as armaduras A gente tem aqui várias armaduras A gente tinha parado no Upsal Knight Que a gente conseguiu fazer, que era o Upsalcraft já Só que esse aqui é o mais fácil, que é o minério que você acha É por aí, entendeu? Porém, aí depois teve a Dreadland A Dreaded Aí vocês vão falar assim Nossa, não fala que você já tem Ah, então, eu tenho Como? Ah, mas essa armadura aí é a de Iota Você não fez o esquema Então A Dreaded Deixa eu pegar aqui Que é essa aqui É... Você precisa fazer ela por ritual Entendeu? Porém Porém Mais fácil do que fazer ela no ritual Você consegue dropar ela de um mob E esse mob fica na Dreadlands Como é que a gente vai pra Dreadlands? Você tem que estar no tier 3 do Upsalcraft já Você tem que criar dois portais E você tem que ter uma chave antes dessa aqui Que é a... Ah... Deixa eu procurar aqui Aqui Essa chave aqui Azora Dreaded Gateway Key Você consegue ela na Wasteland Que é matando o dragãozão lá Tá, tá, tá Se vocês quiserem mais detalhes disso, pessoal Eu conselho vocês a fazer o seguinte Ou dá uma olhada nas lives lá no Facebook As lives ficam todas gravadas E tem as últimas duas lives Foram sobre o Upsalcraft A gente explorou passo a passo do mod E tal, tal, tal Ou você vai lá no Minecraft Infinito Tem uma série aí do Minecraft Infinito E teve alguns episódios que eu explorei O Upsalcraft também Dá pra você ver pela thumb E qual que são E você pode entender certinho Como é que ficou isso aí De qualquer forma A gente veio aqui pra Wasteland Que é esse bioma aqui Que é o primeiro do Upsalcraft Que você libera Aqui tem que fazer algumas coisinhas E tal, tal, tal E depois você libera o portal pra Dreadlands Que é esse bioma muito louco aqui Nesse bioma aqui Você vai achar um mob muito estranho Deixa eu ver se eu acho algum por aqui Ó, o menino aqui Esse cara aqui, ó Bem feinho Esse cara aqui chama Dreadguard O Dreadguard, ele... Dropa essas armaduras, entendeu? Então, simplesmente, se você matar Existe a chance De você dropar E o que que eu fiz? Como eu sou um menino muito inteligente Eu peguei esse cara aí E fiz uma trap dele E eu já vou mostrar pra vocês o resultado Olha lá, dropei Dropei um pedaço de armadura Tá vendo? Dropei o peitoral Ah, é uma bosta É, mas conta, pessoal Conta, não tem problema E depois você tem como fazer Os esquemas pra reparar isso aqui Entendeu? Mas de qualquer forma, olha aqui Aqui tem uma alma bitrap Ela tá desligada Mas é uma alma bitrap De guarde E olha o que que rola aqui, ó Parará Tem um pouquinho de armadura só E foi assim que eu consegui Foi assim que eu consegui Eu bypassei o lance De ter que fazer os rituais Que eu não vou mentir pra vocês Ritual no Abyssal Crash É o negócio mais chato que tem, entendeu? Além do que Eu peguei outras coisas que dropam Desse mob Que é justamente A Dreaded Shard Que eu tenho aqui De monte agora Então se eu quiser fazer o ritual E coisas do tipo Mas a minha armadura Ela tá aqui, ó Prontinha, prontinha, prontinha E acabei de descobrir Que esse maluco Dropa Shard of Oblivion também Meu amigo Meu amigo Shard of Oblivion Vou botar pra rodar de novo Isso aqui Você tá maluco Vamos dropar o Shard of Oblivion aí Pra facilitar a minha vida, mano De qualquer forma Você não vai ganhar As armaduras reparadas Você pode reparar de duas formas Ou você junta uma armadura Com a outra Que nem o Minecraft Vanilla Como você tem um monte Dá ok também Ou você pega ela Que nem Vou pegar essa armadura aqui Que tá Essa aqui tá desgastada E a gente pode fazer Eu fiz aqui um reparador Do Actual Addiction Tá vendo? Repair Ele é meio chatinho de fazer Porque você tem que fazer o Empowered Aqui eu já fiz o Empowered E automatizei ele Também mostrei isso na live Olha o Vaxo Como é que faz? Se vocês quiserem, pessoal Depois eu posso fazer um vídeo Detalhado De como automatizar o Spower E como eu já fiz De como automatizar aqui Esse cara aqui Que é o Draconic Fusion Mas o princípio é o mesmo Se você manja aquilo lá Se pensar um pouquinho Você vai conseguir automatizar Isso aqui também De qualquer forma A gente fez esse cara aqui Isso aqui Ele repara as armaduras É só você jogar aqui Em troca de energia Então é bem rápido Tá ligado? É muito bom Na verdade é necessário Porque essas armaduras Que a gente tem Que a gente vai começar A usar do Armor Plus Quer dizer Com esse lance do Armor Plus Você só consegue evoluir ela Se ela estiver inteira Então como é o caso Dessa armadura Lembra que eu fiz essa armadura Bem no começo da série Se eu quisesse evoluir Essa aqui Eu teria que fazer ela inteira Mas também Com esse lance da trap Que a gente fez A gente já tem um ponto Meio que um checkpoint Na evolução de armadura Se eu precisar Evoluir ela de algum ponto Vai ser de lá Porque a gente já tem Um monte dessa dreaded aqui Aproveitando que a gente Já tá falando disso A gente pode evoluir Essa armadura aqui já Pra próxima Se eu pegar aqui o L Eu sei que eu falei Que ia mexer com o projectil Mas eu vou Mas vamos evoluir mais um pouquinho Evoluir aqui pra Coralium Coralium É pra fazer essa armadura De Coralium Você precisa disso aqui Refined Coralium Você pode achar isso Em Wasteland Na verdade você vai achar Esses caras em Wasteland Você consegue fazer Ou você pode fazer Esse bloco Of Refined Coralium Que é o que eu fiz Pra fazer ele é meio Pé no saco Na verdade Tem que fazer o Coralium direto É pela fornalha aqui Você tem que fazer Esse bloco aqui Chunk of Coralium Que ela usa muito Coralium Jam E algumas Abyssal Stones Que você acha na Wasteland Também É... Você evolui isso aqui Mistura Joga esse cara aqui Na fornalha E ela vai te dar o Coralium Usei essa fornalha aqui Pra duplicar E... Foi tranquilo Porque eu já tenho A semente de Coralium Então a gente tem Bastante Coralium Aqui na real Vamos pegar alguns aqui E vamos evoluir Essa armadura De Dreaded Pra Coralium Ok Mais uma quest De armadura completa Isso é bom De armadura a gente vai evoluindo Com o tempo Pelo jeito E a próxima é Dreadium Armor Dreadium Armor A Dreadium Armor Também é uma armadura Um tanto quanto fácil De fazer Porque você precisa De Dreadium Ingot Como é que faz Dreadium Ingot? Dreadium Ingot Simplesmente você pode jogar Uma daquelas coisas Que eu mostrei Que dropa do... Daquele bicho lá A Dreadium Shard Dentro de uma transmutation Que é uma fornalha Do próprio Upsalcraft É... Só que você tem que usar É... Carne podre Dos bichos do Upsalcraft Como combustível Então se eu pegar um Dreadium aqui Eu... Eu consigo transformar ele Em Dreadium... Desse cara aqui O Dreadium Ingot Mas o fax Vai demorar pra caraca Tem que dropar um monte desse Tem que dropar um monte desse Como é que faz? Então Tem plantinha Olha aqui Tem plantinha De boa Você faz a plantinha GG Aí sabe o que acontece? Você tem a rodo Se eu procurar Dreadium No meu sistema aqui Dreadium Eu tenho 14 mil disso aqui É só fazer assim De boassa De boassa Então Acho que esse é o caminho Mais fácil Pra esse modpack aqui Você faz 4 desse cara aqui Manda semente Que nesse nível aqui Se você não tiver semente agora Aí... Aí fica complicado Tchau lá Aí fica complicado Mas existem outras formas de conseguir Ok? Mais uma armadura aqui pra nós A Dreadium E a próxima agora Que a gente tem que fazer É a... Infuse de lava Infuse de lava Infuse de lava Isso é um pouquinho mais chato Infuse de lava É... A gente vai ter que fazer ela Com infuse de lava crystal O infuse de lava crystal Você tem que pegar lava crystal E fazer um infuse de lava crystal Eu já mostrei isso Que eu tive que fazer isso Pra fazer essa mesa Como é que faz o infuse de lava crystal Porém Ele é meio chato de fazer Eu tenho aqui os negócios Mas eu não tenho muito lava crystal Lava crystal Eu tenho 13 só E eu acho que o problema Do lava crystal É que ele não tem como fazer Ele não tem semente Pra fazer Cara É só você pegando Lava ore mesmo Então Eu acho que a melhor coisa Que a gente faz Na próxima live Eu vou pegar E vou colocar uma query Lá na nether Só pra pegar Esse lava crystal Entendeu Aí a gente faz essa armadura De qualquer forma Volumimos bem Hoje Mais uma armadura aqui Boladona Eu vou deixar ela Mas ainda assim por enquanto Eu não vou usar ela não Deixa ela aí Deixa ela aí guardada Eu não vou usar ela por enquanto não Porque não tem interesse no momento Nossa eu viajei Que lá não dá pra charge of oblivion não Eu tinha pegado o sistema Mó burro mano Tá Agora a gente vai pra parte Do project A de novo É... Como que a gente vai fazer isso A gente tem que fazer 12 Desse cara aqui Então é um monte de crafting Manual Que a gente vai ter que fazer Outra coisa importante Que você vai precisar É de shadow jam Ah no Fox Você tem um monte Então Lembra que eu fiz aquele sisteminha De abrir Bag pra mim Loot bag pra mim Então Na loot bag vem shadow jam É por isso que eu tenho shadow jam Mas do jeito que você conseguir Você tem que matar o shadow monster Ele é meio chato de achar Mas se você chegar no tier 3 Depois da dreadion É... Na Opsalcraft Você acha esse cara Ou você pode achar ele Num bioma da Opsalcraft Que eu não sei onde acha Aqui na real É... Se você achar Ah outro lugar que ele acontece Também quando você Acontece... Foi o que rolou comigo Que eu tenho A alma dele Pra fazer uma log trap Spawnou um shadow monster Aqui Tá vendo que spawna bicho De vez em quando? Então Spawnou um shadow monster Aí o que acontece Eu peguei a alma dele Com o Ender IO E deixei no jeito Pra fazer uma log trap Porque Cara Se a gente precisar de mais shadow jam Aí é o jeito de conseguir isso Entendeu? É... Então meu conselho é Não perca as oportunidades Ou Ande Você vai ter que evoluir Cara Não tem como não evoluir No... No Opsalcraft Então quando você for evoluir Você vai chegar lá E você vai conseguir esse cara aí Se você não tiver A shadow jam De qualquer forma Agora A gente vai ter que começar A fazer as coisinhas Eu vou fazer mais uma Transmutation É... Isso aqui é muito chato Viu cara Essas tatuazinhas aqui Ficam te dando choque Enquanto esse cara Tá carregando A única vantagem desse cara aqui Que ele tem 20 mil de PE Entendeu? Então Ele agiliza bem O trabalho nosso Em vez de ter que ficar Fazendo de mil em mil Então eu aconselho vocês A realmente evoluir um pouco No Opsalcrash Mesmo porque é obrigatório Nesse modpack Pra você começar a fazer Essas coisas aqui É... Deixa eu pegar aqui A Transmutation Jam Transmutation Jam Eu vou fazer uma dessas aqui Pra mostrar pra vocês Que não tem segredo nenhum A gente precisa de uma Coralium Prew Que é bem tranquila de fazer É... Diamante Enderpill E Blaze Rod Então a gente coloca aqui Nesse cara aqui No meio Nos quatro Diagonais aqui Ponta 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 Pega seu livro Ele vai gastar um pouco Do ritual Eu não lembro quanto que é Acho que gasta 300 E você não precisa de nenhuma Qualquer lugar Tem alguns que falam Alguma dimensão específica Qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar E... Você não gasta nenhum sacrifício Então é só vir aqui Segura Shift Perto do botão direito Ele vai gastar daqui Os 300 E... Vai fazer a sua gema Legal Lembra que eu falei Que isso aqui tem vários usos? Ela tem 10 usos na verdade A próxima coisa que a gente precisa A próxima coisa que a gente precisa É justamente desse cara aqui O Shard of Oblivion Como é que a gente faz ele? É só você pegar a Transmutation Jam E misturar com quatro Shadow Jam Na Crafting Table mesmo Não precisa nem de ritual na real Para, mano De zoar o meu bagulho aqui Pessoal, também quando vocês forem fazer Esse negócio na casa de vocês Cara Faz longe, mano Porque esse bagulho é zoado, tio Ele zoa tudo na sua casa O que eu fiz longe? Mas vamos lá Vamos fazer algumas dessa aqui, ó Fiz o uso inteiro daquela lá Faço o uso inteiro dessa aqui Se eu precisar craftar mais algumas Transmutation Jam A gente tem Mas a gente vai ter que fazer agora Esse cara aqui Que é o Oblivion Catalyst E esse cara precisa de... Cada um deles precisa de quatro, entendeu? Você vai precisar de 12 12 vezes 4 dá 48 Então a gente vai precisar de bastante Shard of Oblivion É só Shard of Oblivion, Headstone E Ender Eye É bem tranquilo também O único problema desse cara aqui Que não adianta simplesmente você colocar aqui Colocar esses caras aqui Colocar esses caras aqui E vir aqui e apertar Não Ele fala o seguinte É necessário um sacrifício Ó, tá escrito aqui, tá vendo, ó É necessário um sacrifício Sacrifice required Ele usa 5 mil de P Que é um negócio Tanto quanto pé no saco Vai demorar pra caraca Pra carregar esse negócio de novo De qualquer forma O sacrifício Como que ele é feito? Você precisa pegar algum mob Em alguma dimensão Eu sempre pego de... De Lândia Porque Lândia tem muito mob passivo E mob passivo é mais fácil de lidar Então eu vim aqui e peguei uma ovelha Tá vendo? Como é que vai funcionar isso aqui, mano? Você start esse ritual Tá, acho que tem que colocar o mob aqui Start o ritual E mata Aí é o sacrifício, entendeu? Isso aqui vai fazer O problema é que ele gasta 5 mil cada um A gente vai precisar fazer 12 Ou seja Vai demorar um bocado Aí, galera Finalmente temos aqui As 12 Oblivion Catalyst Acho que Desses itens pra fazer isso aqui É o mais chato de craftar, entendeu? Ah, Supreme tá tranquilo Cristaline 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 Ingot Eu vou precisar de 12 16 Cristaline Mas como a gente automatizou esse negócio aqui Fica até que fácil fazer Não é muito difícil não É só a gente ficar de olho aqui, ó Olha lá Já tá fazendo já Ele joga tudo aqui pra dentro E vai distribuindo Ok O que mais que a gente precisa? É... Shadow Jam Shadow Jam Eu já tenho Na real Eu fiz um... Eu fiz uma Mob Trap De Shadow Monster Que ela dropa esse cara aqui O Shadow Jam Charge Aí com ele você consegue fazer mais Se você precisar Entendeu? Tranquilo É bom você setar uma farmzinha dessa De qualquer forma Senão pode ser que falte isso aqui E usa muita Shadow Jam também Pra fazer o Oblivion Catalyst Então É bem chatinho na real O que mais que a gente precisa? A gente vai precisar automatizar isso Esse cara aqui O Supremium Coal Ah... Eu acho que eu vou automatizar isso Porque não... Eu não sei se... São só quatro que a gente precisa, cara Não sei se vale a pena automatizar na real É muito pouco Vamos fazer o seguinte Vamos fazer na mão mesmo Coal É... Mystical Como é que ele funciona? Basicamente você mistura o Coal com isso aqui Você faz o primeiro A gente precisa de quatro Mistura o Coal com isso aqui Faz o outro Aí esse Com esse aqui Faz o outro E assim por diante Então a gente já tem aqui o Supremium Coal O Supremium Essence Tem pouca Supremium Essence no sistema 68k só Muito pouquinho, cara Acho que não vai dar pra fazer Tá tranquilo O Cristalino tá craftando Ok, ok O Cristalino já foi aqui Tem os 16, ok Ah, é a Resonant Jam Resonant Jam A gente precisa de quatro no total Facinho de fazer Já aprendemos no último episódio E a última coisa que a gente precisa É justamente de um item que eu não craftei ainda Mas ele é fácil de fazer Porque a gente tá dando uma olhada Que é esse cara aqui A Ender Star A Ender Star é basicamente Uma Ender Star Com quatro Ender Eye Então tá tranquilo Star Ender Eye Um, dois, três, quatro Ok, nisso aqui a gente já tem as mesas aqui A gente tem a nossa mesa automática ali Que tá ainda craftando Ah, parou Ixi, tem bastante Agora sim Tão fazendo negócio aqui Eu ainda tenho que fazer uma fábrica Desse Black Quartz Desse Black Iron aqui A gente vai fazer Vamos colocar isso aqui aqui mesmo Pá, pá, pá Vai demorar um pouquinho Pronto Ender Star Agora sim, mano Agora temos tudo aqui Pra fazer A pedra do Project E A Philosopher's Stone Finalmente Philosopher's Stone Project E, cara Agora sim, mano Agora sim, mano Demorou pouco Aí a galera perguntar assim Né, meu faco Por que não usa MC? Tem MC desde o começo Por que que não usa? É assim que deveria ser O Project E de verdade O mod roubado Agora eu não preciso mais Das coisas dele Na verdade eu preciso Mas É mais tranquilo Agora não é tão roubado assim Show de bola Temos a Philosopher's Stone Liberou algumas coisinhas Aqui, né, mano Acho que é o Psi Não, é o Ti Não, é o Ômega Não, é o Pi Liberamos aqui a Philosopher's Stone Vamos pegar aqui O Reward Agora a gente pode fazer Algumas coisinhas A Transmutation Table É super interessante também A gente ter isso desde o começo Deixa eu só ver a recipe dela Nenhuma recipe do Project E É fácil de fazer Entendeu É... Não, mano Será que ele consome A Philosopher's Stone, velho? Não Se ele consumir Vai dar B.O. Mas de qualquer forma Aqui, ó Dá uns tons Aspectos Dá pra fazer Isso é tranquilo de fazer A gente já aprendeu É lá do Ambers É... Money Fuse A Jam A Large Craft A gente já faz É... A Philosopher's Stone Acabamos de fazer Dark Matter Dark Matter é um probleminha ainda Não temos Dark Matter ainda Mas eu vou fazer já Eu vou fazer uma máquina Que faz Dark Matter Pra vocês verem Não a máquina Pra fazer os combustíveis Mas o Dark Matter Vai sair na sequência E a gente tem esse Berilion Ingot O Berilion Ingot, pessoal Como é que a gente consegue Berilion? Na verdade Eu nunca consegui manualmente Isso, mas eu tenho Berilion no sistema Por quê? Lembra que a gente Setou a Quarry? Quando a gente quebra carvão Num ambiente Que tem o Nuclear Craft A gente consegue Berilion Entendeu? Esse Berilion Powder Aí você joga ele aqui Ele vai ter O Berilion Ingot Então é bem tranquilo De conseguir também Setou a Quarry Em algum lugar Que tem carvão Ou você mesmo Quebra carvão manualmente Que ele vai ter a chance De dropar Berilion Então é um outro Que não precisa Ah... Philosopher's Stone A gente precisa fazer Dark Matter Dark Matter, pessoal Como é que a gente faz? Basicamente a gente precisa De Aeternalis Fill Com o bloco diamante Aeternalis Fill A gente faz com carvão Não é muito difícil É chato Mas não é muito difícil não É... E a gente usa até um bloco diamante Diamante tá infinito Então tá bem tranquilo É bem fácil fazer Dark Matter Na real O chato é que a gente tem que fazer a Rasp Porém a gente vai fazer o seguinte Eu vou fazer um Crafter Como sempre Eu adoro os Crafters da vida aí Esse Crafter, mano Do... Do RF Tools É delicioso, mano É muito bom, mano Ele é muito bom Na real Eu vou colocar ele em algum lugar Aqui Uau, uau Vou tirar esse cara daqui Vamos colocar ele por aqui Porque a gente vai ter que linkar no sistema E esse cara aqui Especificamente Não tá linkado no sistema Onde que eu vou colocar ele? Vou colocar esse cara aqui Aqui mesmo Tá ligado? Deixa ele aí Pronto Se a gente precisar A gente pode usar Então vamos pegar um pouco de conduíte A gente só precisa de conduíte De energia E conduíte De conexão Eu não preciso nem linkar no sistema Porque a gente vai linkar Por meio do baú Então tá bem tranquilo Coloca aqui Coloca aqui A gente vai colocar isso aqui Aqui Show de bola Legal A gente tem aqui a Rasp A Philosopher's Stone Vai ficar aqui dentro É por isso que eu vou fazer bastante fio Antes de usar essa Philosopher's Stone Eu não tenho certeza Se ela é consumida Durante Antes da... Eu não tenho certeza Se ela é consumida Na Rasp Entendeu? Lá do esquema Então eu tenho que fazer bastante desse cara Beleza A princípio o que a gente precisa É coal Vamos pegar carvão aqui Então vamos setar carvão aqui E a gente vai setar essa Rasp Aqui ó Aí vai ser All Internal A gente vai pegar isso aqui E isso aqui A gente vai ter essa Rasp aqui Então apply Vamos colocar no Speed Mode É melhor Primeira receita é essa Mudando de receita A gente vai ser interno de novo Pode ser All A gente coloca de novo Esses caras aqui E essa pedra Ali E dá um apply Aí ela vai transformar em mob os fios Legal Aí a gente vai fazer mais uma Rasp Fazer esse cara aqui Com esse cara ali Interna Apply Vai dar o eternal os fios Que é o que a gente quer Então não é muito difícil Pra cada pack de carvão Que a gente jogar aqui dentro A gente vai precisar de um cara desse Só uma coisa Eu vou fazer um de cada Pelo menos Pra gente Ter um esqueminha aí Eu vou guardar esses caras aqui Justamente Pelo menos um de cada Pra gente guardar A posição aqui Então vai ser Esse cara aqui Esse cara Na verdade Esse cara aqui É external C Porque a Philosopher's Stone Não vai sair Só vai sair Esse combustível Aqui pra cá O que sair daqui Vai ser ele jogar Pro meu sistema Mas eu quero guardar Pelo menos uma posição Pra isso E uma posição Pra isso Deixa eu dar um Remember aqui Tá vendo que ele guarda A posição E o que acontece Se eu jogar alguma coisa Aqui dentro Ele não vai Ele não vai Ocupar esse espaço Entendeu O que a gente pode fazer Agora é o seguinte Eu posso simplesmente Mandar esse cara aqui Sair mesmo Show de bola E a gente pode jogar Carvão a rodo Aqui dentro Então eu pego aqui Coal E eu posso jogar carvão Com vontade mesmo Aqui dentro Ih, meu negócio Quero sem energia Oh, beleza Beleza Oh, beleza Deixa eu colocar esse cara Pra carregar aqui Joga carvão Com vontade, ó E aí A gente vai fazendo Mobius Fill Entendeu Outra coisa Que a gente pode fazer É simplesmente Linkar Um ME Exporter Ali Então deixa eu ver Se eu faço Um ME Exporter Aqui ME Exporter A gente faz um aqui Show de bola Pega um Cable E eu vou pôr É Acceleration Card Também Acho que eu vou fazer Quatro Acceleration Card Pra agilizar o esquema Então a gente coloca Isso aqui Aqui, ó Exporter Você Selection Card E a gente coloca aqui Coal Ou seja Ele vai transformar Todo o meu carvão Em Em Mobius Fill É lógico que Ele não vai transformar A essência de carvão Porque eu não mandei Fazer a essência de carvão Eu só tô mandando carvão O bom que ele vai É ficar processando Isso a vontes E aí vai ou não vai Aí, ó Ele tá jogando Lá pra dentro Show de bola Vamos esperar um pouquinho Daqui a pouco A gente vai ter um monte De Mobius Fill Olha lá Que beleza De Crafter Mas é delicioso Isso aqui, mano E ele vai acabar Limpando um pouco Do meu sistema Porque Cara, tá lotado de carvão Eu não tenho por que Ficar guardando carvão No sistema Sendo que eu tenho Muita essência de carvão Pra guardar Ele já consumiu Metade do meu coisa E o Aeternus Fill A gente já tem aqui Quinhentos e pouco Então, ok A gente pode fazer simplesmente Fazer diamante aqui Show de bola Vamos fazer alguns packs De bloco diamante O problema é Cara, eu vou mandar fazer Dá pra fazer diamante? Eu já mandei fazer Diamante automático Já Vou mandar fazer bloco Diamante automático também Então, a gente pega aqui Diamond Fazer um bloquinho E eu vou mandar fazer Alguns blocos Na real Eu não vou mandar só O bloco não Eu vou mandar fazer O Dark Matter automático Então, a gente pega O bloco diamante Aqui agora E a gente manda fazer Com A Aeternus Fill Aqui Outra coisa Que a gente pode mandar Fazer automático depois É Mudar O O carvão ali Mudar aquele Meio exporter Pra um Um interface A gente coloca Um pack de carvão Pra um Mobius Fill E isso ele vai conseguir Entender também O sistema Aí depois ele vai poder Craftar automaticamente O carvão Por meio de Coessence E jogar pra fazer A Aeternus Fill Então é muito bom Tá ligado Acabou já Tá vendo Agora que a gente já Limpou o sistema Isso eu posso fazer Eu já limpo esse cara aqui Vamos fazer o que eu falei Vamos pegar aqui Um Interface Enquanto isso Enquanto isso Vamos colocar aqui A recipe do carvão Pra automatizar Ah já tá O carvão já tá automático Então beleza A gente muda essa recipe aqui Pra Pegar aqui E mandar fazer um pack de carvão Show de bola Ok A gente fala aqui Um pack de carvão É necessário Pra fazer Um A A A A A A Eternalis Fill Cara Por que que eu Eu falo os nomes Tudo errado Nossa Eu falo tudo errado Ok Deixa eu ver se o interface Ficou pronto Ok Interface tá ok A gente coloca isso aqui Aqui agora Põe Da mesma forma que tava Colocamos essa recipe aqui E se eu quiser fazer A Eternalis Fill Vou mandar fazer 10 Ele vai mandar Ele vai consumir 384 Mandar fazer 576 E vai mandar pra cá E daqui a pouco Vai ter 921 aqui Vai ser mais lento Obviamente né Mas vai Ele vai funcionar Entendeu Enquanto tá fazendo ali Eu vou pegar Pior que eu precisava Fazer outra Filósofa Stone Né véi Mas Mas Beleza A gente fez bastante Desse Eternity Fill Eu posso pegar Essa Filósofa Stone Aqui Eu vou dar uma olhada Na recipe dela Eu tenho quase certeza Que ela não consome Eu tenho quase certeza Que ela não consome A única recipe necessária Pra ela da Ultimate Garting Table É justamente essa E ela tem Umas Transmitations E Algumas coisas Específicas Aqui Ah mano Ah nada muito Ai meu Deus Que difícil Nossa Que coisa Não tem nenhuma Rasp Que vá fazer assim Meu Deus Que coisa Não tem mano É de boas Só vou dar uma olhada Se eu consigo fazer realmente As matters Deixa eu pegar aqui Project E A gente vai precisar De um total De um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dezoito Mais Quatorze A gente vai precisar De um total De 54 Desse Dark Matter Deixa eu ver se dá pra fazer Será que dá mano Dark Matter Hahaha Armou Vamos lá fazer aqui Vai ser rapidasso De fazer isso aqui mano Show de bola Temos Dark Matter E temos outras coisas Pra fazer Ó Eu vou ganhar uma conquista Obviamente Pract E é muito bom Cara A gente depois tem que fazer O Energy Condensator Mas o Energy Condensator Já é o buraco Mais embaixo Já mano Olha lá Ele precisa de Red Matter Cara Isso aqui é de boa Isso é de boa Isso aqui É relativamente De boa Mas isso aqui Vai dar um custo Considerável Se a gente tiver Transmutation Table Fica mais fácil Beleza Beleza Guardar esses hacks aqui O que mais Que a gente precisa Pra craftar isso aqui Vamos lembrar Da Recipe Aqui Money Fused Jam E Downstone Aspectos Acho que Downstone Downstone Aspectos Eu tenho 3 Me 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 Eu não lembro Como é que faz Deixa eu lembrar Mano Eu preciso fazer um Ah É de boa É só pegar O Ember Shard Com a Stump E Molten Downstone Será que eu tenho Molten Downstone Eu não devo ter Ah velho Eu vou pegar uma daqui Mesmo Depois se eu precisar Eu faço outra Dá nada Eu tenho uma ali Guardada Dá nada Dá nada Dá nada Preguiça fazer esse negócio Aí mano É muito chato Mexer com embers Então as Downstone Estão ok O O Beryllium Está ok Também Beryllium Tem aqui E agora A gente precisa fazer Money Fused De Jam A Money Fused De Jam É um pouquinho Chato de fazer Porque ela gasta Bastante Money Fused De Shard E o Money Fused De Shard Gasta bastante Money Fused De Dust Que por outro lado É um pouco Cara de fazer Mas como a gente Tem bastante Desse Simple Crystal Agora Por causa Da Da Quarry rodando Lá Twilight Tá bom Tá bom A gente pega isso aqui Mistura esses dois aqui Só vai apertando o botão Aqui mano Só vamos O bom é que são só quatro Então fica bem fácil De fazer entendeu O divertido desse cara Aqui desse modpack É que ele acaba Obrigando você a usar Todos os mods Que as vezes A maioria das vezes É divertido Aqui tem os mods As vezes você não gosta Que nem eu Tem alguns que eu não gosto Mas a gente supera Né cara A gente supera Não tem problema Conseguimos todos aqui Eu só espero realmente Que ele não consuma Minha Philosopher's Stone Cara Eu gostaria muito Ah são oito Mó burro Não sabe nem contar Idiota Pronto Agora sim cara Agora só vamos Não consome Por favor filho Não consome Ué Ué Tá aqui tudo Por que que não tá indo Fazendo a recipe na mão Agora pra ver se vai dar bom Agora aparentemente foi Ah mano Ó fiz o que todo mundo faz Quando não dá certas coisas Pesquisa no Google né cara Eu achei um negocinho Num fórum falando Que eu tenho que usar Essa Philosopher's Stone Carregada O problema disso É que eu nunca tenho Botão pra fazer isso Né cara Deixa eu pegar Project E Charge ou V Vamos ver se eu consigo Dar charge Nela com V Beleza Damos aqui Vamos ver se vai agora Então vocês já descobriram né cara Você tem que dar um charge Na sua Coisinha E ela vai Entendeu Então tá ok Show de bola Só uma coisa aqui Eu vou colocar Aí ela não consome A pedra Isso é ótimo Vamos dar pra fazer aqui Algum Será que dá pra fazer Mais 10 aqui Vai funcionar Ah funciona ainda Ela descarrega Interessante Interessante Temos agora aqui Nossa Transmutation table Mano Finalmente Finalmente Deixa eu pegar aqui Cara Vou pegar umas Netherstar já Só pra dar uma bombada No rolê aí De MC Porque MC é um negócio Que a gente vai precisar Com o tempo Entendeu 106 milhões Dá pra começar a brincar Né véi Tudo bem Não tem problema Vamos começar aqui É Vou pegar o negócio Do próprio project E Que a gente vai precisar Então vamos mandar fazer aqui Uma dark matter É Empolgar você 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 Joga tudo aí ó Beleza Ah mas não precisa Eu já tinha dark matter Não fax Isso aqui não é Não tem MC Sabe outra coisa que é da hora Pra que tem MC Que a gente precisa bastante Shadow gem Shadow gem tem MC Já joga aí também Beleza Ah não fax Não quero estragar meus itens Então faz assim ó Põe ele aqui ó Aprende do mesmo jeito Entendeu Tá tranquilo Show É o que eu quero agora Eu vou pegar 1, 2, 3 desse Vamos misturar aqui Com O fio da vida aqui Agora a vida vai ficar Tudo mais fácil Meu amigo Vai ficar A vida vai ficar Mais fácil A gente já tem aqui A nossa red matter Entendeu Deixa eu ver se a gente Evoluiu aqui Quantos red matter Que precisa 1 de 6 1, 2, 3 3, 4, 6 Pronto A vida vai ficar Mais fácil Muito mais fácil Pessoal Seguinte Finalmente conseguimos aqui O Project E Como eu disse A vida realmente vai ficar Um pouquinho mais fácil Isso é bom E é ruim também Ao mesmo tempo Quer dizer Não é ruim tanto Cara Não importa Eu vou manter A minha ideia sempre De tentar usar o Project E O mínimo possível Porque eu sempre faço Todas as séries Mas na hora que precisar A gente vai fazer Então Liberamos aqui Acho que agora Estamos todos os mods Liberados Acho que o único mod Que não está liberado ainda É o O Galaxy Crash Mas eu nem sei Se eu quero liberar Essa desgraça aqui Posso ficar sem fazer O Galaxy Crash Legal desgraçado Que não Pior que eu tenho que fazer Todas as conquistas Mano Tenho que fazer Todas as conquistas Ah não Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí De Project Ozone Se gostou Como sempre Se quer deixar o like aí embaixo No canal Se quer compartilhar E se inscreve no canal Se você não for inscrito Vou continuar nos próximos vídeos aí Mexer com o Project E E é isso aí Muito obrigado a todos Fiquem por aqui Um grande abraço Valeu Falhou É Fui 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 Obrigado.